Olá olá minha tropocuna! Mangeno está com medo de ser deportado para Angola. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso se gostares do vídeo deixe o teu like e não esquece de se inscrever no canal. Mas as pessoas não podem me levar força, a força eu me enforco, a força eu me enforco, eu me enforco. Eu não quero problema, calma mano, não quero problema. Mas agora é essa, querem me levar para me fazer mal em outro sítio, para me fazer tipo vim elega. Vou te fazer um áudio. E a Esmeralda, o comandante daqui veio com os senhores que vieram aqui ontem, é para me mandar para a imigração e na imigração, já está ouvindo negociação, já está ouvindo negociação? Então, para me levarem lá na Intrepolo a força. Então, vocês têm que fazer as coisas da melhor maneira, senão vou cair no buraco. O chefe da Intrepolo, ontem o comissário mandou aqui alguém, não me ligou. Tipo, deu uma coisa de banal. Quando eu fiz a denúncia à noite, agora essa hora está mandando me buscar para conversar. Eu não quero sair daqui dessa maneira, eu não quero sair. Agora, o que vocês acham? A Intrepolo, eu se for lá, eles me metem como... Não tem documento, chama-se o que? Estou ilegal. Então, veja o crime no meio. Entendeste? Agora, o comando daqui está metido, o comando daqui, o comando da Angola, é um grupo. Da Angola daqui estão metidos, da Angola com aqui, é um grupo. Mas o comando dessa esquadra é bom. O comando da primeira esquadra é bom. Mas dá para um calor, dá para um calor do comando grande. Tipo, o comando da Angola, o ministro. Está entendendo? Pouco, o navio da Angola, do 1.3 de droga, está metido com os nossos superiores da Angola. Então, como eles não querem isso, estão tentando fazer uma coisa para me murchar. Então, se eu estou a sair daqui, vou ter que sair a rebelião. A velha me empurrar, porque o meu telefone não desligo. Então, lança esses áudios que eles querem me levar para a imigração. Para depois me reportarem para Angola. Então, Angola me matam. Por isso que eles vieram aqui, para me matarem naquele dia. Porque o serviço de conta da inteligência da Angola negociou comigo. Afinal, deram oito dias. Nos meus oito dias, tentavam me sequestrar para me matarem. Para não desistir o navio de droga que se encontra lá. Eu que denunciei. O nigeriano que la panam aqui com 17 quilos de droga. É o nigeriano que lhe acusei em Angola. Com aquela droga que prenderam o Valdir. La panam aqui. Na semana que eu entrei, la panam aqui com 17 quilos. O angolano que lhe prenderam aqui com 7 quilos. É o angolano que mora no Martes. Que mora na rua do... É, mora na rua 14. Onde morava um outro traficante, Caputo. Que é amigo do Mário Durão. É o angolano que la panam aqui agora com 7 quilos. Isso tudo eu domino. Então, como já sabem que eu domino isso tudo. Lançam essa matéria para nós saber. O traficante que la panam aqui agora, o angolano. É amigo do Mário Durão. É amigo do Mário Durão. Essas matérias, todas essas denúncias. Eu estou a fazer porque estou a correr perigo de vida. Entenderam? Aqui apanharam um nigeriano com 17 quilos. E apanharam o angolano com 7 quilos. O angolano é amigo do Caputo. Que mora na rua 14 do Martes. La panam com 7 quilos. Essa matéria lançam. Porque agora o comandante daqui já tem medo. Está me falando para você guardar aqui. Não, tem que me guardar. Porque você tem que proteger um cidadão angolano. Eu fugi da Angola. Se você me manda para Angola. Então você está em conexão com Angola. Então o navio ia passar daqui. O sapique está a deixar aqui. Levar ali está a deixar. Está indo no estado do narcotráfico. Então lança essa matéria. Manda para todos com a Sumuna. Adeia a todos. Que estão me levando agora. Onde estou aí não sei. Eu não quero ir. Eu para sair daqui. Só se me matarem. Força. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. As coisas não estão boas. As coisas não estão boas. Licença. As coisas não estão boas. Se gostaste do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o teu like no vídeo. E não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.